Vai começar o tarim, bagulacinho? Vai, vai! Vai, vai! E aí André Nendes? É o pinho de vagabundo! Começou, vai! Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar no culo, tati Senta, senta Vai sentar no culo, tati Senta, senta Vai sentar no culo, tati O Pedrinho e os quatro M Meu beijo tá sabutado O Pedrinho e os quatro M Meu beijo tá sabutado Vai sentar, vai sentar Vai sentar no culo, tati Vai sentar, vai sentar Vai sentar no culo, tati Senta, sentar Vai sentar, vai sentar no culotado Senta, senta Vai sentar no culotado Vai, vai, já era, vai E aí, André, entende? É o bicho da bunda Começou, vai! É o bicho da bunda Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar no culotado Só o pedrinho e os quatro M Meu bem se dá essa vontade Só o pedrinho e os quatro M Meu bem se dá essa vontade Vai sentar, vai sentar Vai sentar no culotado Senta, senta Vai sentar no culotado Senta, senta Vai sentar no culotado Vai, vai, já era, vai E aí, André, entende? É o bicho da bunda 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 É o bicho da bunda